Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 24 de maio, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. A Alvorada Festiva abre festividades em comemoração aos 104 anos do Hospital Auxiliadora. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais a respeito desta unidade tão importante para Três Lagoas e para toda a região. A Câmara Municipal de Três Lagoas aprova projeto que reduz a receita e o número de vereadores para subsidiar a taxa de lixo em Três Lagoas. E os animais silvestres estão cada vez mais presentes no perímetro urbano de Três Lagoas. A Prefeitura instala semáforos inteligentes para melhorar a fluidez no trânsito. Os casos de dengue apresentam redução, mas Três Lagoas registra aumento nos casos de chikungunha e zika vírus. O PROCON realiza pesquisa para verificar se postos de combustíveis estão reduzindo os preços. Vamos agora com o destaque do Albert Silva. Albert, seu destaque para hoje, bom dia para você. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência. A Polícia Civil conseguiu identificar o autor do furto de quatro pneus e também uma máquina de solda. Daqui a pouquinho a gente entra em detalhes nesta ocorrência. Ana Cristina. Tá certo, Albert. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Vamos falar de três novas viaturas que o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas recebeu. Inclusive, uma delas chama a atenção pela tecnologia de ponta. Daqui a pouco eu trago todos os detalhes. Combinado, Israel, seis e trinta e cinco agora, seis horas e trinta e cinco minutos. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para Três Lagoas e para toda a região nesta quarta-feira. Nesta quarta-feira, a previsão é de dia de sol e sem nuvens. E à noite, o tempo continua aberto. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de dezenove graus e a máxima de trinta e um graus. Em Paranaíba, a mínima é de dezenove graus e a máxima de trinta e três graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de dezessete graus e a máxima de vinte e nove graus. Em Inocência, a mínima é de dezessete graus e a máxima de vinte e nove graus. Em Água Clara, a mínima é de dezenove graus e a máxima de trinta e um graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está ligadinha aqui no RCN Notícias. Dezenove graus e a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas, com umidade relativa do ar até alta em oitenta e quatro por cento, né? Olha, melhorou. Diferente do resto do país, né, Ana? Que está bastante seco. E vamos abrindo a janela aqui para o céu de Três Lagoas. O sol despontando nessa linda imagem aqui do Max. O sol aparecendo e um céu de brigadeiro parece, hein, Ana? Olha só, céu bonito, lindo, limpinho. Não tem previsão de chuva, né? Não, Antônio Luiz, com um tempo seco desse não tem previsão de chuva, não, viu? A previsão para esta quarta-feira, então, é de tempo claro em todo o Mato Grosso do Sul. De acordo com o Instituto de Meteorologia, o CENTEC, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, destaca que a atuação de uma massa de ar está favorecendo o tempo seco em Mato Grosso do Sul. Para a capital Campo Grande, a temperatura mínima hoje será de 18 e a máxima de 29. Aqui para Três Lagoas, a mínima foi de 15 e a máxima será de 30 graus. Agora está quanto, Totó? Agora está com 19 graus. Estava mais friozinho, viu? A hora que vim para cá, para o grupo, estava mais friozinho. De madrugada, bem cedinho mesmo, 3, 4 da manhã, estava bem mais fresquinho mesmo, né? Verdade. Foi mínima de 15, né? Exato, mínima de 15. E o tempo está bonito, viu? Muito gostoso para quem acorda cedo e anda de bicicleta. É, muito bom. Mas só que ao longo do dia, viu? A umidade relativa do ar, conforme você falou, está excelente agora, 80%. Mas nos últimos dias estava registrando 30, 40, estava muito baixa a umidade relativa do ar. É onde dificulta para você respirar quando está muito baixo. Tem que estar acima de 60%, que aí você não enfrenta problemas para respirar. Isso, isso. E é nessa hora que a gente tem que repetir sobre aqueles cuidados de se hidratar, de tomar água, de tomar chá. É aquele tereré que a gente der, que é peculiar aqui da nossa região, tomar bastante mesmo. E evitar exposição ao sol das 10 até as 16 horas, viu, Antônio Luiz? Tá aí, gente. A previsão do tempo, então, para esta quarta-feira aqui em Três Lagoas e em todo o nosso estado. Seis e trinta e oito agora, seis horas e trinta e oito minutos. Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega agora trazendo informações para a gente, direto das ruas da cidade. Albert Silva, bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia para você que está acompanhando o nosso RCN Notícias nesta manhã. Manhã muito bonita aqui na nossa belíssima Três Lagoas. E a gente começa com as ocorrências das últimas 24 horas no setor policial. Destacando que ontem, por volta das 10 horas e 40 minutos, a guarnição do Promuse. O Promuse é o programa Mulher Segura do 2º Batalhão. E durante cumprimento de medidas protetivas de urgência, foram até uma residência, Ana Cristina. Residência essa na Rua dos Artistas, no Jardim das Violetas. E ao ter contato com a moradora, que é vítima de violência doméstica, flagraram o descumprimento de decisão judicial, que defere medidas protetivas de urgência, pois um adolescente, adolescente infrator, autor de violência doméstica, ele estava na residência. E aí ele estaria descumprindo a ordem de se manter à distância, sem contato com a vítima. E aí foi dado voz de prisão, de imediato realizado a apresentação das partes na Delegacia de Atendimento à Mulher. Portanto, quando se trata de medidas protetivas, tem que ser cumprido, né Ana Cristina? Porque a polícia está ali, está de olho para proteger a vítima que, de repente, sofreu alguma violência doméstica. Portanto, esse adolescente que tinha que se manter afastado da vítima, estava dentro da residência. E aí não teve jeito, foi para a Delegacia, vai ficar à disposição da Justiça por ter descumprido essa medida protetiva. E a gente continua com as ocorrências das últimas 24 horas, Ana, porque a Polícia Civil identificou o autor do furto de quatro pneus, de um caminhão e também uma máquina de solda, que foram subtraídos aí no mês de fevereiro, aqui em Transagôs, no pátio de uma empresa da cidade. No dia dos patos, o autor, que tem 34 anos, ele estacionou o veículo, uma Ford F1000, no pátio da empresa e acabou subtraindo aí os objetos que estavam na carroceria aí de uma carreta. Dois pneus novos e uma máquina de solda foram encontrados pelos policiais civis. Estava escondido na casa deste homem. Ele confessou, esclareceu que os outros dois pneus ele já tinha vendidos e que vai ressarcer sim o prejuízo sofrido pela vítima. Os produtos recuperados foram restituídos aí para a empresa, Ana, e o autor vai responder pelo crime de furto. Está aí um belíssimo trabalho da polícia recuperando, identificando e também prendendo aí o autor de furto desses pneus, quatro pneus e também uma máquina de solda, Ana Cristina. Maravilha, que bom, né, Albert, que a polícia tem dado uma resposta rápida aí para esses crimes, uma resposta rápida para a sociedade, porque infelizmente a bandidagem não tem dado trégua, hein? É só prejuízo em cima de prejuízo, ainda bem que nesse caso aí os pneus e o equipamento foram recuperados. Obrigada, viu, Albert, pela tua participação. Já já você volta com mais informações direto das ruas da cidade. Seis e quarenta e um agora, seis horas e quarenta e um minutos. A gente muda de assunto agora para falar de combustível, hein, gente? E aí, está reduzindo ou não o preço dos combustíveis nas bombas? Com a redução do preço anunciado na semana passada pelo governo federal e para saber se os poços de combustíveis de Três Lagoas já reajustaram o preço nas bombas, o Programa Municipal de Defesa do Consumidor, o PROCON de Três Lagoas, divulgou ontem a pesquisa atualizada de preço dos combustíveis nos poços da cidade. Foram visitados 26 estabelecimentos que foram pesquisados, feito o levantamento em relação à gasolina. Olha só, gente, nesses 26 estabelecimentos, a gasolina está custando entre R$ 5,15 a R$ 5,69. Já o álcool mantém uma média de R$ 3,79 a R$ 4,49. O diesel pode ser adquirido por R$ 4,89 nos mais baratos e no mais caro a R$ 5,69. Alguns postos cobram taxa em caso de pagamento com cartão de crédito. Então, segundo essa pesquisa divulgada ontem pelo PROCON de Três Lagoas, aqui na cidade os postos estão reduzindo, sim, o preço dos combustíveis, né? Porque se a gente comparar as semanas anteriores, aí a gente vê uma diferença, né? A gasolina, por exemplo, ela está custando R$ 5,15 no lugar mais barato e no mais caro R$ 6,69. A gente já chegou a ter um preço muito maior que isso, né, Toto? Isso. O próprio álcool, por exemplo, na média ele está entre R$ 3,79 a R$ 4,49. Nós já chegamos a ter álcool acima de R$ 4,00 estava, né? Verdade. O litro, né? Verdade. Então, está tendo redução, né? Olha, essa coisa de sair daqui para ir para outro estado também não está compensando, tá? É, eu estou conferindo aqui em um aplicativo que mostra o preço de todos os postos de gasolina aqui na região. No outro lado da ponte está R$ 5,29 o litro. A gasolina? A gasolina. R$ 5,29. R$ 5,29. É, aqui está R$ 5,15, R$ 5,69 já não compensa mesmo não. Já não compensa. Não, não é mesmo. Então, vamos continuar desse jeito, está funcionando. É, que continue assim. Eu sempre falo, é importante os proprietários de postos aqui da cidade reduzirem realmente, né? Oferecer um preço justo para a população, porque as pessoas passam a abastecer na cidade. E isso, o dinheiro fica aqui, né? Os postos têm condições de gerar mais emprego, enfim. O recurso, ele fica na cidade. Não sai daqui. Se você vai abastecer no estado de São Paulo, o imposto é para o estado de São Paulo. O dinheiro fica para lá. Embora seja divisa, mas não é Mato Grosso do Sul que está ficando com esse imposto, né? O estado de São Paulo. Agora, é claro, se o preço aqui está mais caro, a pessoa vai e do outro lado abastece, né? É um direito que o consumidor tem e está correto, né? De buscar o preço mais barato. Agora, a partir do momento que aqui está mais barato, o combustível é de qualidade e deve abastecer aqui mesmo, né? Continuar por aqui. Não compensa. Que bom que continue assim e o PROCON sempre fiscalizando. 6h45 agora, 6h45min. A gente fala agora sobre a questão da taxa de lixo, né? Porque ontem teve mais uma sessão na Câmara de Vereadores. Ontem a gente falou bastante sobre este assunto aqui no RCN Notícias. E, enfim, gente, os vereadores de Três Lagoas aprovaram na sessão de ontem dois projetos de lei. Um que reduz de 6% para 4% percentual de repasse que o Executivo faz para o Legislativo, o chamado do Odécimo. E o outro que diminui o número de vereadores de 17 para 15. Então, a partir da próxima legislatura, gente, Três Lagoas terá menos vereadores. Isso só para a próxima legislatura. E essas medidas todas visam economizar recursos para que o Legislativo de Três Lagoas possa arcar com as despesas da taxa de lixo. E assim, não sobrar para o contribuinte ter que pagar mais este imposto. O projeto de lei que promove a alteração do duodécimo de 6% para 4% será implementado por meio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, no próximo ano. Mas para este ano, segundo o diretor-geral da Casa, André Ribeiro, já haverá economias por mês. Esse ano, nós já fizemos as contas, já tranquilizamos o presidente, ele mandou a gente fazer o levantamento. Mensalmente, a Câmara Municipal vai devolver para subsidiar esse ano a taxa do lixo. Então, a partir desse ano, isso é uma decisão administrativa que cabe só ao presidente, ele já tomou, já determinou. Então, a partir desse mês, nós vamos continuar devolvendo esse dinheiro para que a população não pague lixo esse ano. E a partir do ano que vem, fixada em lei, já acordado com o prefeito, que o ano que vem também a população não paga a taxa de lixo. Somente neste ano, a Câmara de Vereadores de Três Lagoas fará a devolução de 13 milhões de reais de sobra do duodécimo. Este recurso será devolvido ao executivo para o custeio da manutenção da taxa de lixo. Outra medida aprovada por unanimidade foi a emenda à lei orgânica, a qual promove alteração no artigo 10, que reduz o número de vereadores de 17 para 15. De uma forma inédita, quero parabenizar toda a Câmara de Vereadores, muitos municípios aqui, depois do último censo, teria condição de ir para 19 cadeiras e entenderam, reuniram, e ao invés de aumentar para 19, reduziram para 15. Com isso, a próxima legislatura, agora a gente não sabe quem vai fazer parte, essa mesa diretor, o presidente e os aliados vereadores dele, definiu reduzir para que na aposta da legislatura tenha oportunidade da população mais uma vez ganhar com essa economia e subsidiar se o próximo prefeito não quiser acabar com a taxa de lixo. O líder do prefeito na Câmara, Antônio Wembeck Jr., avaliou a decisão. Avalio de forma bastante positiva, nós sempre primamos pelo diálogo, pelo consenso, pela conversa, pelo respeito, e dessa forma nós conduzimos toda essa situação. Então, levamos para o prefeito a nossa preocupação, porque somos representantes legítimos da população, cada vereador aqui representa uma parcela significativa, fomos eleitos pelo povo, e por conta dessa reclamação do povo, nós passamos todo esse detalhamento para o prefeito, que teve a sensibilidade de nos ouvir, também de acatar a nossa sugestão, e aí de uma forma direcionada, equilibrada, sintonizada, o prefeito com a Câmara, permitimos que aprovássemos aí duas leis bastante importantes. O vereador André Bittencourt também avaliou a decisão conjunta entre Legislativo e Executivo. Bom, na verdade, a Câmara nunca se escondeu dos grandes problemas da sociedade, e quando chegou a Câmara, começou-se uma discussão, através do nosso presidente da Câmara, Cassiano Maia, e o prefeito Anjo Guerreiro, referente como resolver essa situação, tendo em vista que havia muito percalço para resolver, né? Nós tínhamos grandes dificuldades, porque passava por uma lei federal, passava por uma questão fiscal, né? De negar a questão da receita, enfim. E começou-se a construir, né? De que forma que seria feito. A Câmara chegou à solução, junto com o presidente e os demais vereadores, de subsidiar essa questão da taxa do lixo, para que a população não pudesse ser onerada. Então, a Câmara vai reduzir dois vereadores na próxima eleição e vai diminuir o do décimo de 6% para 4% da arrecadação do município. E isso é uma situação tão... foi tão complexa, porque você também tem que adequar os gastos da Câmara. Nós temos servidores, tem a questão dos vereadores, a questão dos suplementos que a Câmara gasta. Então, tudo isso teve que ser recalculado, remodelado e refeito. A vereadora Evalda Reis também falou do desfecho da taxa do lixo. Eu penso, neste momento, que foi uma decisão muito assertiva, diante do anseio da nossa população, que era um reclame muito grande todos os dias no nosso gabinete, né? Então, nós procuramos com muito entendimento, diálogo, legislativo, executivo, e chegou nesse consenso que foi favorável para a população. É, Itaí, assim foi o discurso ontem, né? Na sessão da Câmara, todos os vereadores favoráveis ao fim da cobrança, né? Para a população da taxa de lixo. Enfim, a Câmara de Vereadores de Três Lagos, então, vai fazer essa economia, tanto que já foi aprovado o projeto que reduz o percentual de repasse do do décimo para o legislativo. Com esse dinheiro, a prefeitura vai bancar a taxa de lixo, né? Porque é um valor considerável que vai para a Câmara, diga-se de passagem, né? Então, com esse montante que será devolvido para a prefeitura, que deixa de ir para o legislativo, é para se costear a taxa de lixo, né? É, o que a gente tem falado, Três Lagos, com uma arrecadação dessa, ainda ter que sobrar para a população pagar taxa de lixo, não dá, né? A gente, ninguém aguenta mais pagar impostos. E essa foi a narrativa ontem, né? Na sessão de todos os vereadores favoráveis ao fim dessa taxa de lixo, ao fim dessa cobrança, e todos concordaram também com a redução do número de vereadores. A aprovação do projeto foi unânime na Câmara Municipal. Então, na próxima legislatura, em 2025, Três Lagos terá 15 vereadores. O ano que vem, nós temos eleições, né? As eleições municipais em 2024, então, o ano que vem, a população vai eleger 15 ao invés de 17. E em 2025, eles tomam posse, então, na Câmara. A Câmara será composta novamente por 15 vereadores. Três Lagos já teve 15 vereadores, né? Já chegou a ter até 9 vereadores, Três Lagos, 10 vereadores, né? Depois foi para 15 vereadores, depois para 17 e agora volta para 15. E lembrando que Três Lagos já poderia, no ano que vem, ter 19 vereadores, porque aumentou a população de Três Lagos. De acordo com dados divulgados pelo IBGE, que vão ser finalizados agora, a divulgação oficial será no próximo mês, em junho, mas, de acordo com os dados do IBGE, Três Lagos chegou a 132 mil habitantes. E municípios acima de 120 mil habitantes pode ter até 19 vereadores. É o caso de Três Lagos, né? Três Lagos já ultrapassou os 120 mil habitantes, então, poderia ter 19 vereadores. Mas, ao contrário, pelo projeto aprovado ontem, Três Lagos reduziu o número de vereadores e nós teremos, então, 15 representantes no Legislativo Municipal. Seis e cinquenta e dois agora, seis horas e cinquenta e dois minutos. Agora, em a pouco, nós falamos sobre o preço dos combustíveis, né? Que está apresentando uma redução. Os postos de combustíveis da cidade estão cumprindo essa redução que foi para as refinarias, estão repassando nas bombas para o consumidor. E a nossa telespectadora aqui, a Yara Brandão, ela diz, Bom dia, Ana, precisa falar do preço do gás de cozinha. Eu comprei um ontem e paguei 120 reais. Mas o Procon tem que fiscalizar também, obrigada. Obrigada, viu, Yara, pela tua participação. Realmente, tem que reduzir-se também o preço do botijão de gás de 13 quilos. Porque essa medida que foi adotada pelo governo federal, ela visa justamente isso, reduzir não só o preço dos combustíveis, mas também do botijão de gás. E segundo a Yara, aqui em Três Lagos, ainda está custando 120 reais. Está caro, hein? Botijão de gás, 120 reais. Você compra gás, ô Totó? O meu faz tempo, que a gente faz... O meu faz anos que está lá. Graças a Deus, quase eu nem uso. É, porque a gente acaba almoçando fora e tudo, né? Então, o gás é só para esquentar leite. É, nem leite eu tomo esquentado. Está caro, mãe? Está caro, né? Mas está caro, lógico. Poxa vida, 120 reais num botijão de gás, gente, para quem faz comida aí todos os dias e tudo, pesa no orçamento. Tem, né? Vão o pessoal aí de redistribuir essa... Precisa reduzir, né? É, já que teve essa redução para as distribuidoras, precisa repassar para o consumidor, né? Porque 120 conto, gente, para quem ganha o salário mínimo, fala sério, hein? E se o Procão está fiscalizando, com certeza eles já vão... É, tem que fiscalizar essas distribuidoras também. Na verdade, precisa haver consciência, né? Por parte do proprietário. Não deveria nem haver fiscalização. Você teve redução para ele? Por que não repassar essa redução para o contribuinte, para o consumidor, né? Aqui entra aquela velha história, né, Ana? Ah, tem o estoque velho, eu comprei com um preço maior e eu tenho que repassar isso. Tudo bem, né? Mas às vezes demora muito. A gente sabe que a circulação desse tipo de mercadoria, é rápido, né? Então, mão da consciência. Pois é, igual o Diego que está me dizendo aqui, que em alguns postos, né, eles subiram antes de abaixar o preço, né? Então aí dá uma sensação de redução. Exato. Tipo Black Friday, né? É, o Procão precisa ficar atento aí, se tem fiscalizado também. A gente vai guardar um posicionamento do Procão para ver se realmente está havendo essa redução ou não. Seis e cinquenta e cinco agora, seis horas e cinquenta e cinco minutos. A gente fala agora do quinto grupamento do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas, que recebeu três novos veículos para combater queimadas e também para salvar vidas. A reportagem é do Israel Espíndola. São três novos caminhões que integram, a partir de agora, a frota do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas. Eles são modernos e serão empregados no combate às queimadas e salvamento das pessoas. Um deles é o autobomba-salvamento. Esse tipo de caminhão pode ser usado para combater incêndios e ele pode transportar dois mil litros de água. Mas sua especialidade é no atendimento de pessoas. Outro caminhão é o autotanque. Como o próprio nome diz, ele vai atuar nas queimadas e também como apoio às outras unidades da frota. O terceiro veículo é o autobomba-tanque florestal, preparado para avançar áreas incendiadas e de difícil acesso. De acordo com o Tenente-Coronel e Comandante do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, Fábio de Assis, os veículos são destinados para cada tipo de ocorrência, mas podem trabalhar em conjunto, melhorando ainda mais o serviço dos militares na região. Todas as nossas viaturas podem operar em conjunto para combate a incêndio e salvamento. Então essas viaturas vêm trazer um aporte maior de atendimento à população. De todas as viaturas, este caminhão aqui chama a atenção porque ele é capaz de entrar onde está ocorrendo o incêndio. E ele foi equipado em Portugal, o país que é referência em combate a incêndios florestais. O caminhão é traçado e carrega 5.500 litros de água. O veículo é capaz de transitar em áreas de difícil acesso, inclusive pegando fogo. Em casos mais extremos, os militares podem combater o incêndio sem precisar sair do caminhão. Ele consegue lançar o jato de água por um sistema acionado por esse joystick. Outro ponto que chama a atenção são essas barras amareladas. Como o caminhão adentra áreas onde o fogo é presente, há um sistema de refrigeração da cabine. Sem mencionar que o caminhão possui um sistema de refrigeração sobre os pneus. Caminhão preparado para áreas florestais. Todos eles já estão sendo empregados nas ocorrências do dia a dia. Como a estiagem chegou mais cedo, ainda no outono, o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros está de prontidão nos casos de queimadas e incêndios, como pontua o comandante. Nós temos, no Corjo João Eres Militar, a fase de prevenção e preparação. É a que nós estamos. Agora em junho começa a fase de resposta. Então nós procuramos parceiros. Secretaria de Meio Ambiente Municipal, nós temos aqui como parceiros na parte de fiscalização urbana. Nós, todo o atendimento que fizermos aqui no perímetro urbano de Três Lagoas, faremos sempre um contato com a Prefeitura, para que possa ir a esses locais dentro do critério da Secretaria de Meio Ambiente, para fazer a fiscalização. Nós vemos aí, nesse início de junho, a possibilidade de muita gente atiar fogo em terreno baldinho, em lixo. Isso é crime ambiental e está passível de multa pela Prefeitura Municipal. Então faremos esse tipo de operação em conjunto com as prefeituras. Na parte florestal, aqui na Costa Leste, as empresas têm um grande aporte de brigadas de incêndio florestal. Em conjunto com essas brigadas, o Corpo de Bombeiros Militar também atuará. Porém, nós estaremos focando nas áreas de preservação ambiental, nas áreas em que há necessidade de fazer aquele combate, onde não é de responsabilidade das empresas. E sempre bom lembrar que a Tear Fogo em Terreno Baldinho está cometendo crime ambiental, e os autores, assim que identificados, serão responsabilizados criminalmente. Segundo o secretário da pasta, José Mauro de Grande Júnior, campanhas educativas têm sido realizadas a fim de combater essas queimadas. Fiscais também estão percorrendo os bairros, e se alguém for flagrado ateando fogo, será multado, como explica o secretário José Mauro. É a educação ambiental, que a gente faz, procura até os fiscais nossos, que faz a ronda diurnamente e noturnamente, com as escalas dos fiscais, rodando os terrenos. E quando encontra pessoas ainda que estão ateando fogo, faz a educação ambiental, faz a pessoa apaga o fogo, faz aquela educação ambiental. Quando não, que tem o terreno que já foi queimado, que está queimado, chega lá e já queimou tudo, é identificado o proprietário e é autuado, sem o FIS por lote, está em torno de R$ 600,00 a multa. E essa ronda que a gente vem fazendo, acompanhando e prestando essa educação ambiental, está fazendo nas escolas, nos projetos que tem, o pessoal da educação ambiental andando e fazendo isso aí. Sete horas em ponto agora, sete em ponto, está aí o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, contando agora com novas viaturas, importante para essa questão do combate aos incêndios florestais em terrenos baldios também. Conforme foi ressaltado aí na reportagem, gente, é crime colocar fogo, tá, nas florestas, terrenos baldios, incêndios florestais, e justamente é por isso que o Corpo de Bombeiros está recebendo esses novos veículos. Então a gente pede para a população de Três Lagoas, não coloque fogo nos terrenos baldios, nas pastagens, período de seca, chegando o inverno, aumentam-se os problemas respiratórios, vamos todos colaborar. A gente já tem visto aí na cidade, infelizmente, as pessoas colocando fogo nos terrenos baldios, aproveita esta época do ano, vai lá e coloca fogo, faz aquele fumaceiro danado, suja toda a casa, fuligem, né, sem contar os transtornos aí para a saúde. Sete horas e um minuto agora, sete um, vamos no intervalinho, a gente já volta com mais informações e daqui a pouquinho a gente vai falar do Hospital Auxiliadora, viu, gente, que completa hoje 104 anos, já pensou em quase da idade de Três Lagoas, tem o Hospital Auxiliadora, é já, já. Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida. A AVT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040, e estoque materiais para construção, na Capitão Olímpico Mancini, 3565. RCN Notícias Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer, yeah, yeah, yeah. A promoção Só Anda a Pé Quem Quer, do Grupo RCN de Comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas, além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Pra participar é muito simples, passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já tá concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais, e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica, Bambu Brasil, RWR Multimarcas, Casa de Carnes BCN, Elétrica 3, RKM Máquinas, Bazan Baterias, ASC Materiais de Construção, Miwera. É o Grupo RCN, yeah, yeah, yeah. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora, descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Vidrobox. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521 4042. Vidrobox. Para quem leva a qualidade a sério. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522 0454. Venha construir com a gente. Agora 7 horas e 4 minutos eu queria falar para você sobre uma coisa que realmente tem uma certa dificuldade. Que é mexer com obra, com reforma. Não é fácil e muito menos barato. Mas na estoque materiais de construção você encontra tudo o que precisa para a sua construção, para a sua obra, do básico ao acabamento. E o melhor de tudo ainda, com preços acessíveis. Lá você encontra profissionais que entendem do assunto e que vão te ajudar a encontrar as melhores soluções. Lembrando que toda semana tem promoção. Então, só dá uma passadinha na loja, na estoque e conferir. A estoque fica na Capitão Olinto Mancini, 3565. E o telefone é o 35220454. Estoque materiais de construção. Ana? Agora são 7 horas e 5 minutos, 7 e 5. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Eu quero agradecer a audiência da Noemi Medeiros. Obrigada, lindona, pelo seu carinho, pela audiência de sempre. O Sidimar Gomes também está na audiência. O Cícero Flamenguista. A Thelma Brun, né? Thelma, obrigada. Ela diz bom dia, Ana Cristina e toda a equipe. Seja afago, carinho e proteção, seja braço que colhe, amor que cura e palavras que acalmam. Mãos que ajudam a vida. É isso, é verdade, viu, Thelma? Obrigada. E ela diz ainda, quando os políticos querem, encontram uma solução, né, Ana? Sempre pagaram essa taxa e agora, querendo fazer graça com a população, não se esqueçam, né? Políticos não são funcionários públicos e não são deuses. A Thelma ainda está dizendo aqui que essa devolução da taxa de lixo para o contribuinte que já pagou vai dar uma dor de cabeça. Vamos só continuar acompanhando. Josefa Matos também na audiência, ela desejando um ótimo dia. Que Deus nos abençoe. Obrigada, viu, Thelma? O Francisco Bandeira Carvalho, a Nelma Santos, a Valdenise Alves, o Domingos Andrade, a Silvelena, a Yara Brandão, o Gilson Botaro na sintonia, a Sueli Ferreira, a Lúcia Rosa, a Angélica, o José Carlos, desejando para todos uma ótima quarta-feira. Muito obrigada a todos vocês e fiquem à vontade, tá, gente? Pode interagir com a gente. Você tem o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC, tem o nosso WhatsApp, que é o 99984016377 agora, 7 horas e 7 minutos. Vamos ao vivo novamente com o Albert Silva? Porque hoje, gente, o Hospital Auxiliadora completa 104 anos, tá? E hoje tem toda uma programação especial, tem alvorada festiva, Albert Silva, já começou a alvorada festiva desde as 5h30 da manhã, né? Bom dia pra você. Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pra toda a nossa audiência. Pois é, um dia bem especial aqui pros funcionários do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, comemorando 104 anos. Nós vamos mostrar pra você que essa festa aqui acabou de começar, o Hospital Comemorando, iniciar essas festividades aqui com a alvorada festiva. Começou por volta das 5h30 da manhã em frente ao Fronto Socorro, na Rosário Cômbro e agora, né? Começou agora, a partir das 7h, em frente aqui à entrada da Rua Paranaíba, com a banda Marcial Cristo Redentor, com as lindas canções aí pros colaboradores, né? Aqueles que estão aqui nas proximidades do hospital, os funcionários que estão aqui conferindo essa festa de 104 anos do Hospital Auxiliadora. Ô, Ana, vou conversar agora aqui, agora que é o diretor aqui do hospital, né? Uma festividade, 104 anos, nada melhor, né? Que uma festa presentear à população e também aos funcionários nesses 104 anos, né? Bom dia. Bom dia, bom dia, Ana, tudo bem? É uma alegria muito gratificante e dupla pro Hospital Auxiliadora hoje, que hoje a gente comemora o dia de Nossa Senhora e 104 anos do Hospital Auxiliadora. O Hospital Auxiliadora se confunde com o nascimento de Três Lagoas, que está pra completar 107 anos, e nada disso seria possível sem os colaboradores, os médicos e toda a sociedade que sempre está presente e participativa no hospital. O Hospital Auxiliadora cada vez mais busca atendimento de qualidade com o paciente, fazer uma gestão transparente, e o que a gente só pode falar hoje pra toda a população é muito obrigado, esperando, esperamos comemorar outros 100 anos e continuando dando o nosso melhor todos os dias, pra que todos os pacientes saiam daqui satisfeitos e muito bem atendidos. É um hospital referência, né? Com muitos anos e de muito orgulho também, né? Com certeza. Nós vemos buscando cada vez mais evoluir na qualidade. Nós somos hoje um hospital O, na 2, que tem um diferencial de tanto a parte técnica assistencial quanto a administrativa. A gente faz com que tudo seja atendido da melhor forma possível. E que a gente consiga e continue fazendo esse nosso melhor, pra que vocês, toda a sociedade, toda a população sempre venha no hospital. Hoje a gente consegue receber pacientes de toda a macro região, atendemos 10 municípios contratados, e estamos recebendo também pacientes de fora do estado. Olha que coisa legal! O paciente de Andradina, Guaraçaí, nessa região de São Paulo, hoje também já vem buscar a hospital Auxiliadora, porque sabe que aqui vai ser muito bem atendido. É de muito orgulho, né? Com certeza! A gente hoje é só alegria e comemoração, e isso não podemos esquecer, mais uma vez, os colaboradores, os médicos e toda a sociedade fazem parte dessa comemoração. Hoje é só alegria! Parabéns, Auxiliadora! Obrigado! E a festa continua, viu? A banda aqui, o musical Cristo Redentor está tocando, muitas pessoas aqui estão em volta acompanhando, trabalhando. Portanto, é um dia de muita comemoração aqui em Trasagoas, o aniversário aqui do nosso hospital, a nossa Sessão Auxiliadora, comemorando 104 anos, Ana Cristina. Exatamente, Albert Silva. Então, as festividades começaram agora, 5h30 da manhã, Alvorada Festiva, depois ela encerrou um pouco as atividades, paralisou aí um pouco, e voltou agora novamente com todo esse trabalho, com o pessoal da banda marcial, tocando aí em frente ao hospital, tudo isso para celebrar os 104 anos do Hospital Auxiliadora, né? Os funcionários ali na entrada do hospital, eles entram agora por volta das 7h, trocam de turno, né? Então, por isso que está tendo essa Alvorada Festiva agora, às 7h da manhã. Já, já você volta, viu, Albert, trazendo mais informações para a gente, destas festividades aí em frente ao hospital, 7h11, 7h11min. Por falar em hospital, gente, hoje, então, quarta-feira, dia 24 de maio, o Hospital Auxiliadora completa 104 anos, e a gente vai acompanhar um pouco agora sobre a história desta unidade de saúde tão importante para Três Lagoas e para toda a região. Construída em 1919, por meio de esforço e união de um grupo de pessoas da própria comunidade, o Hospital Auxiliadora foi inaugurado por Dom Francisco de Aquino Correia, Bispo da Diocese e Governador do Estado de Mato Grosso. Em 1927, fora criada a Fundação da Associação Beneficente do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Em 1928, impasses e dificuldades provocaram o fechamento da instituição. Mediante as reclamações da população que necessitava de atendimento médico, no ano seguinte, a Câmara Municipal resolveu doar o hospital à Diocese, acreditando que a igreja encontraria uma maneira de sustentar uma obra beneficente. Solicitadas pelo Bispo Diocesano, Dom Antônio de Almeida, as irmãs da Congregação Filhas de Maria Auxiliadora, da qual originou-se o nome do hospital, chegaram até a cidade em meados de agosto para tomar conta da instituição. Passado todos esses anos, e ao chegar aos 104, até hoje o hospital conta com a presença das irmãs em sua gestão, como explica Iara Pofo, da Pastoral da Saúde do Hospital. E para nós, para a nossa Congregação das Filhas de Maria Auxiliadora, é um presente muito grande termos aqui no Brasil, a nossa é a única província, a única inspetoria que trabalha ainda na área da saúde, o hospital auxiliadora. Neste ano, nós temos assim o privilégio, a alegria, de completarmos 104 anos de existência. Aqui, uma grande história já aconteceu. Muitas e muitas irmãs já deram a sua vida, nós poderíamos assim dizer, nesse trabalho com os pacientes. É claro que tudo aquilo que a gente desenvolve hoje, mais diretamente, é o trabalho da pastoral. Então, a gente sempre diz que como o paciente precisa do médico para tratar o corpo, a pessoa precisa também de alguém que trate a alma, que cuide dessa questão do ser como pessoa. Então, é um trabalho que a gente desenvolve diariamente. Todas as pessoas que aqui chegam, a gente procura realmente dar um tratamento humanizado para que ela se sinta bem. Porque a pessoa que vem para o hospital, vem para buscar a saúde. E como nós somos somente duas irmãs atualmente que trabalham aqui, a irmã Dilma no setor administrativo e eu no setor pastoral, nós procuramos desenvolver com todos os nossos colaboradores essa questão de relações, de humanização, de trabalho coletivo. Então, o hospital não é nosso das irmãs. O hospital é da comunidade. A história do Hospital Auxiliadora de Três Lagoas se confunde quase com a história de Três Lagoas. E hoje, no dia de Nossa Senhora Auxiliadora, o hospital completa 104 anos de existência. Celebrado a nível de mundo, esse legado tão bonito, deixado por Dom Bosco e Madre Mazzarello, os nossos fundadores. Passado todos esses anos, o hospital também se modernizou. Tanto na parte de atendimento, equipamentos e serviços oferecidos, mas na parte da gestão hospitalar também. Tanto que passou a ser administrado por um administrador, que atualmente é Marcos Antônio Caldeirão. E que conta também com o apoio do diretor técnico, Delso Nascimento. As irmãs fundadoras dessa instituição, como a gente sempre fala, é indispensável a presença das irmãs aqui. Como eu e o Marco, a gente sempre recomenda e sugere nas nossas reuniões, que sem uma irmã ou duas, pelo menos, aqui dentro, a gente fica um pouco desamparado, porque nós estamos acostumados. A história do Hospital Auxiliadora é em cima da presença das irmãs, desta bênção espiritual que elas sempre trazem, essas orientações diariamente com a gente. O Hospital Auxiliadora, com 104 anos, é uma referência hoje, é um dos hospitais mais importantes do Estado. Nós somos qualificados na ONU 2, já que é prata, selo prata. E nós viemos diariamente, evoluindo, especialmente nos últimos anos, nessa busca pela melhor prestação de serviço, de forma mais humanizada possível para a população. Haja visto a nossa melhoria na qualidade técnica, na capacitação técnica do corpo clínico, na assistência mesmo. Nós podemos dizer que temos todas as especialidades hoje dentro do hospital. Então, para a região do Bolsão, para essa região do Estado, é muito mérito, é muito honroso para a gente poder oferecer de pediatria, a UTI neonatal, a cirurgia cardíaca. Atualmente, o Hospital Auxiliadora conta com 900 funcionários e mais de 200 médicos. Tem uma estrutura com 200 leitos e a cada ano tem buscado novas melhorias. Nós estamos numa fase de evolução, caminhando para um hospital escola, já estamos pleiteando isso. Nós temos o estágio dos alunos de medicina da Universidade Federal aqui hoje, tem uma procura técnico-científica, digamos assim, hoje bem satisfatória dentro do hospital. E isso é compatível com a evolução, nós temos que acompanhar. Então, a população de Três Lagos e região pode se tranquilizar. Nós temos muita segurança nisso que a gente vem há algum tempo já falando, com relação à prestação de serviço médico. E o nosso objetivo é exatamente esse. Sempre harmonia, sempre prestação do melhor serviço. A gente presta serviço para o SUS, 80% do nosso serviço é SUS, né? Então, a gente está se tornando especialista mesmo em tecnologia. Hoje nós temos tomografia de última geração, ressonância magnética de última geração e, principalmente, médicos qualificados e reconhecidos, né? Que prestam serviço dentro do hospital, todos já, graças a Deus, com registro de qualificação e tudo. É, até então, né, gente? Hoje o Hospital Auxiliador é de Três Lagos, completando 104 anos de existência aqui na nossa cidade, hein? É muito tempo, hein? 104 anos. Três Lagos vai completar agora, no próximo mês, 108 anos. Quase que se confundem as histórias dos dois, né? Uma das primeiras instituições a se instalarem aqui em Três Lagos. O Hospital Auxiliador é que está aí, né, prestando um excelente trabalho para a população. A gente sabe que, claro, que às vezes não agrada todo mundo, tem algo que precisa ser melhorado, algum atendimento, não tenha dúvidas, né? Mas se a gente comparar o hospital que era, alguns anos atrás, o que é hoje, houve um avanço muito grande nos serviços oferecidos e também na unidade em si, né, que passou por reforma, ampliação. Agora são 7h19min, 7h19min. E por falar no aniversário de Três Lagos, a gente, continuam abertas as inscrições, até sexta-feira agora, para os interessados em participar do desfile de aniversário de 108 anos de Três Lagos, que será celebrado no dia 15 de junho. Então pode participar do evento, entidades, secretarias, diretorias, escolas públicas e privadas, entre outros órgãos sediados aqui no município. E neste ano, o tema central é Três Lagos, 108 anos de história, educação, cultura e desenvolvimento. Irá apresentar um pouco da origem dos pontos turísticos e cronologia da educação e cultura na cidade. As inscrições para o tradicional evento, promovido pela Prefeitura de Três Lagos, através da Secretaria de Educação, segue então até sexta-feira agora, né? Atenção às entidades, às escolas que que queiram participar do desfile, é só entrar em contato com a Diretoria de Cultura, com o pessoal da Secretaria de Educação. Sete horas e vinte minutos, vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida. AVT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil. Vidro Box, Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção, na Capitão Olímpico Mancini 3565. RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção, Avenida Capitão Olímpico Mancini 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! A cooperativa de crédito Cicope Metal Crédito é a mais nova parceira do RCN. Aqui você é dono. Conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para fazer parte. Somos a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial. Consulte as regras. Temos as menores taxas da região. Nosso atendimento é diferenciado. E muito mais! Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar. Rua Doutor Munir Tomé, 764 Sala 2. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500. Agora sete horas e vinte e dois minutos. E o pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora é onde você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. Afinal de contas, são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas o dia todo, todos os dias. Tem o Centro de Especialidades Médicas, onde você encontra médicos especialistas e também uma equipe multidisciplinar, sempre à sua disposição, oferecendo o melhor tratamento. Afinal de contas, são mais de 20 convênios atendidos, além do particular, que tem suporte completo deste hospital, que existe há mais de 104 anos. Hoje, completando 104 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região. Ana? 7h23 agora, 7h23 minutos. A gente recebeu um áudio aí do Dário reclamando de um transtorno na Maria Guilhermina Esteves. Vamos acompanhar o vídeo que ele mandou para a gente. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Olha aqui, ontem o cara passou aqui com o caminhão, derrubou um monte de óleo diesel na rua. Como é que está isso aqui? Na rua Maria Guilhermina Esteves aqui, próximo ao Posto Carvalho. Vamos atravessar a linha. Está um poeirão aqui que não dá para ver nada. Olha, o final da rua não consegue ver. O cheiro de terra, olha como é que está. Olha a situação que dá isso aqui. Então, tem que providenciar uma água urgentemente para tirar essa poeira aqui, sem condições. Agora são de manhã, não é nem 7 horas da manhã ainda. Exatamente, Dário. O Dário gravou esse vídeo agora cedo para a gente, mostrando esta situação na rua Maria Guilhermina Esteves, ali no Santa Terezinha. Ontem, inclusive, eu estava pedalando, passei ali, era por volta de umas 6 horas da tarde, tomei um banho de terra, Antônio Luiz, uma poeira. Ah, imagino. Terrível, terrível, terrível. Isso realmente está um transtorno, atenção pessoal da Secretaria de Infraestrutura. Eu não sei como que os moradores estão conseguindo ficar ali. Ali tem vários estabelecimentos comerciais, tem um posto de combustível bem na esquina, teve um caminhão, um veículo que teve problema vazamento de óleo ali e jogaram terra. Mas está um transtorno junto com as obras ali da custódia Andris, está intransitável, está feio, insuportável esta situação. Não sei como que os moradores aí dessa região da cidade, quem trafega por aí, estão conseguindo conviver com essa poeira. Realmente, poeira, olha, nuvens de poeira, gente. Nuvens de poeira, a gente pede para o pessoal da Secretaria de Infraestrutura fazer a retirada desta terra. Precisa passar aquele maquinário que retira a terra e jogar um caminhão de água ali, caminhão-pipo a passar por ali, porque, gente, está insuportável a situação. Olha a poeira que tem feito. Fazer a limpeza da via. Limpeza, exato. Tem muitos estabelecimentos comerciais, postos, lotéricas, padarias, as panificadoras ali, lojas. Olha a situação, é uma rua muito movimentada. Você quase não consegue enxergar de tanta poeira aí na rua Maria Guilherme Esteves, no Santa Terezinha. Já paralela ali à custódio Andris, onde também está em obras. Então, atenção, pessoal da Secretaria de Infraestrutura, por gentileza, com urgência, dar uma passadinha aí na Maria Guilherme Esteves, fazer a limpeza desse trecho que está um caos para a população. 7h26 agora, 7h26min. Eu quero agradecer aqui também a audiência do Ricardo Luiz, do bairro Quinta da Lagoa. O Ricardo sempre colaborando com a gente, opinando sobre os assuntos que estamos comentando. E ele diz, bom dia, Ana, bom dia, os ouvintes. Precisamos que a Secretaria de Saúde continue nos meios de comunicação as campanhas de vacinação contra a gripe. Os hospitais estão cheios de crianças, adultos, idosos com problemas respiratórios. No Amapá, já está em colapso a falta de oxigênio. A prevenção deve ser de todos e também do poder público. Quanto ao preço dos combustíveis, a população deve ir no posto que esteja com o melhor preço e de confiança, né? A roda está girando e o país em reconstrução. Obrigada, viu, Ricardo Luiz, pela tua participação. A Gelinda Alves, também ali no bairro Santa Luzia. Obrigada, viu, querida, pela tua participação. Quem mandou recadinho aqui pra gente também, a Nilma e o Donizete, também no bairro Santa Luzia, todos os dias na audiência. O Januário, o Ribamar, também. Muito obrigada a todos vocês. A Margarete Lopes, também, já dizendo que está indo em busca do pão, né, Margarete? Até porque nasceu linda e não rica, né, Margarete? Obrigada, viu, querida? Bom trabalho pra você. Muito obrigada pela audiência. 7h28 agora, 7h28min, a gente fala sobre os casos de dengue, gente, porque os casos de dengue em Três Lagoas vem apresentando uma redução, tá? Entretanto, o número de casos de chikungunya e de zika vírus estão aumentando aqui em Três Lagoas. Ontem, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou mais um boletim epidemiológico a respeito dos casos de dengue, zika vírus, né, e chikungunya. E, olha só, de acordo com o boletim, gente, Três Lagoas notificou, do início do ano até agora, 8.290 casos de dengue. 8.290 pessoas tiveram sintomas de dengue. Desse total, 3.721 foram casos confirmados. 3.721 pessoas contraíram a dengue neste ano aqui em Três Lagoas. E, desse total, gente, 8 casos são de chikungunya, 8 casos confirmados de chikungunya e 2 casos confirmados de zika vírus. E a gente vê, inclusive, na tabela, para quem está pela TVC e pelas redes sociais, o número de casos aí que vem apresentando uma redução, né? Olha só, do início do ano, Três Lagoas começou com um pouco caso de dengue e depois foi aumentando, conforme a gente vê no gráfico, né? Chegou aí nos meses de fevereiro, março, abril, maio, Três Lagoas teve uma explosão de casos de dengue. E agora vem apresentando uma redução nesse final agora de maio, né? Ainda assim, nos últimos 30 dias, Três Lagoas registrou 1.211 casos notificados de dengue. Muitos casos ainda registrados, a gente vê que foram 424 casos aí no último mês, só que agora nesse mês já são 200 e pouco, né? Então, já está apresentando aí uma redução, mas ainda assim são muitos casos de dengue registrados na cidade. Nos últimos 30 dias foram 1.211, mas está em declínio, graças a Deus, os casos de dengue. Agora, o que chama atenção são os casos de chikungunya, gente. Oito casos confirmados e dois casos de zika vírus, viu? Então, todo cuidado é pouco, né? Mesmo que não esteja chovendo, é importante que cada um ainda continue fazendo a sua parte, mantendo os quintais limpos, não deixando água acumulada, água parada, para evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue, da chikungunya e zika vírus. 7h30 agora, 7h30min, é hora da gente ir para a capital, para Campo Grande. Vamos ao vivo agora com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações para a gente a respeito da área cultural. Matheus, bom dia para você. E quer dizer que aí na capital tem reunião já para se discutir essa questão de incentivos para os artistas músicos aqui do nosso estado? É isso aí, Ana. Bom dia, bom dia a toda a nossa audiência. Uma equipe do Ministério da Cultura estará aqui em Campo Grande amanhã para realizar um fórum técnico para debate e orientações sobre a Lei Paulo Gustavo. Esse fórum acontece em conjunto com a Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, a CETESC, e é destinado a gestores municipais e estaduais de cultura. Mato Grosso do Sul vai receber do Governo Federal 52 milhões de reais em recursos. Desse montante, 27 milhões serão divididos proporcionalmente entre os municípios e 27 milhões serão geridos pelo Estado. Nesse fórum será apresentado o Sistema Nacional de Cultura e a Plataforma TransfereGov, que é exclusiva para gestores que vão operar a lei. A Lei Paulo Gustavo garante um investimento de R$ 3,8 bilhões para o setor cultural nas 27 unidades federativas e mais de 5.500 municípios do país. Para acessar esses recursos, os entes federados devem acessar o sistema da Plataforma TransfereGov e terão 60 dias para registrar os planos de ação, que serão analisados pelo Ministério da Saúde. Os valores vão ser liberados após a aprovação de cada proposta. Então, uma notícia importante, né, Ana, para o setor cultural, já que muitas pessoas, muitos artistas tiveram um pouco de dificuldade na época da pandemia, estão voltando agora com os teatros, com os shows, então eles precisam desse incentivo. Exatamente, Matheus, aqui em Três Lagoas também, o Departamento de Cultura tem realizado reuniões com esses artistas, né, para explicar como funciona a lei e como ter acesso a esses benefícios. Obrigada, viu, pela tua participação. Uma ótima quarta-feira para você e para toda a equipe da CBN em Campo Grande, emissora integrante do Grupo RCN de Comunicação. 7h32 agora, 7h32min, a gente fala agora sobre animais silvestres, porque cada vez mais, gente, animais silvestres estão invadindo o perímetro urbano de Três Lagoas. Depois de Tamanduá, depois de Anta, agora chegou a vez de uma jaguatirica, viu, gente, dar o ar da graça aqui na cidade. Neste domingo, uma onça da espécie jaguatirica apareceu no quintal de uma residência no Jardim Dourados, em Três Lagoas. A presença do animal no perímetro urbano chamou a atenção dos moradores. O felino foi capturado por uma equipe do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Ambiental e solta em uma área de reserva em Brasilândia, onde existem várias espécies de animais silvestres. Segundo o professor de Zoologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, José Ragusa Neto, não deveria ser comum esse tipo de animal na cidade. Mas, de uns tempos para cá, tem sido. Está se tornando comum. De uns tempos para cá, nós temos tido que cidades, que áreas urbanas, para começar, principalmente as periferias, têm sido invadidas por animais selvagens, por gatos em particular, como, por exemplo, a onça parda, e, nesse caso, nesse momento, aqui em Três Lagoas, essa jaguatirica. O que ocorre é que esses animais estão passando por um processo muito acelerado, muito intenso, de perda de habitat. E, então, na medida em que, nos territórios que existem ainda na natureza, a reprodução se desenrola, novos indivíduos são incorporados às populações, eles procuram por novas áreas para fundar seus territórios. Então, muito provavelmente, esse daí é um macho jovem que foi expulso do seu território natal. É muito comum isso entre os mamíferos, os machos jovens serem expulsos do território natal para procurarem por um lugar para se estabelecer e constituir uma área de vida e ter uma família. Ou, pelo menos, ter uma parte de território que ele compartilha com fêmeas. E esse animal encontrou aqui a periferia de Três Lagoas e, muito provavelmente, ele também estava procurando alimento. As jaguatiricas procuram muito por roedores, e os roedores são abundantes nas áreas urbanas. Então, é muito provável que ele, tentando encontrar um lugar para viver, também estava tentando encontrar alimento. A jaguatirica é um tipo de animal comum em regiões de cerrado, como explica o professor. De certa forma, dentro da realidade atual de fragmentação do cerrado, ainda nós temos uma certa quantidade de jaguatiricas por aí, embora a gente não tenha números oficiais. Mas, as jaguatiricas, elas são animais muito comuns no cerrado, no pantanal, são muito comuns onde existam roedores e assim por diante. Devido à expansão das florestas de eucalipto em Três Lagoas, muitos animais silvestres passaram a ser vistos com frequência no perímetro urbano. Sim, então, justamente, por exemplo, as florestas de eucalipto não são locais que têm uma grande oferta de alimento. Então, é comum que eles, além de utilizar o que sobrou do cerrado, se aproximem das áreas urbanas. Então, isso é algo com o qual nós vamos conviver cada vez mais. As empresas de celulose, conforme o professor, têm projetos para a preservação da fauna e flora. Eles têm um programa de monitoramento e eles têm projetos futuros que serão muito importantes de conectar os fragmentos de cerrado através de corredores. E nos estudos que têm feito, principalmente aí no Pontal do Paranapanema, onde se estabeleceram corredores entre os fragmentos de Mata Atlântica, as jaguatiricas estão entre os protagonistas que vêm utilizando esses corredores. Segundo o professor, a jaguatirica não causa perigo às pessoas. Não, não. Elas são animais tímidos, elas têm de entre pequeno e médio porte. Então, assim, se a gente pensar nos nossos pets como parte já da nossa sociedade, porque, inclusive, muitos consideram pets parte da família, você pode pensar que alguns pets podem ser vítimas de uma jaguatirica. Um filhotinho de cachorro, filhotes de gato, por exemplo, uma jaguatirica faminta, estressada, ela poderia causar algum mal a um animal desse. Ela poderia atacar para tentar utilizar como alimento. Mas, veja, se você procurar, você dificilmente vai encontrar algum relato sobre isso. Isso daí tem potencial de acontecer. E eu até me refiro a esse potencial, inclusive pensando nas onças pardas que andaram invadindo áreas urbanas. Nem sei se invadindo, vindo para as áreas urbanas. E que, justamente, algumas, por exemplo, elas, vamos dizer assim, entre aspas, se viciaram em comer gatos que elas pegavam na rua à noite. É, tá aí, né, a explicação do professor da UFMS para o surgimento desses animais silvestres no perímetro urbano. Infelizmente, cada vez mais frequente, né? A gente acha bonito e tudo, mas não deveria, né? Esses animais deveriam estar nas florestas. E é uma gracinha essa onça, né, Totó? Eu queria um onçinha dessa. Um gatinho, você falou, Totó? Um gatinho bonitinho, né? Esse é o princípio das dores, né? A gente acha um animal desse bonitinho e realmente é muito bonito, né? Mas ele tem, como você mesmo disse, tem o lugar dele, que é na floresta. Infelizmente, né, do jeito que está essa urbanização crescendo aí, eles acabam fazendo parte do nosso dia a dia na cidade que não deveria, né? É, por isso que tem que respeitar, preservar, deixar eles quietinhos, caso apareça, viu um, chama o corpo de bombeiros, a polícia militar ambiental, nada de querer levar para casa, né? É bonito, mas é para a gente ver de longe, respeitar o espaço deles, que eles respeitam os nossos. A gente dá vontade de ter um gatinho desse em casa, dá, não dá? Maravilha. Mas não pode, gatão, né? Gatinho grande, né, Totó? Renata já tem um gatinho desse já em casa. Como que chama o seu gatinho? Hã? Como que chama o seu gatinho? O meu é Antônio Luiz. Não, não, o gatinho que você tem lá, como que chama? Ah, é o Yoda, o Yoda, né? É o outro gato lá de casa. Não, que o Seba só tem ele lá, só tem um gato na sua casa. Vem não, viu? 7h39 agora, 7h39. Eu quero agradecer também a audiência do Edson Galeano, gente. Agora, em pouco, nós falamos aí a respeito, né, da Rua Maria Guilherme Nesteves, ali no Santa Terezinha. Um transtorno danado, poeira. E o Edson está dizendo, bom dia, Ana Cristina. Falando da Rua Maria Guilherme Nesteves, na outra ponta dela, o acesso pelo Rodoanel está horrível, né? É preciso que o setor passe uma máquina, ajudaria bastante. Desde já, muito obrigada e todos tenham um ótimo dia. Obrigada, viu, Edson, pela tua participação. O Edson também reclamando, então, da situação do outro lado da Rua Maria Guilherme Nesteves, ali nas proximidades da Ranufo Marques Leal, né, da BR-262. Atenção ao Departamento de Obras e Serviços, né? Vamos dar uma verificada na extensão inteira desta rua que os moradores estão reclamando da situação da Rua Maria Guilherme Nesteves. 7h40, eu quero agradecer também o Ivan Salles, do Jardim Oiti. Ele diz, bom dia, no Jardim Oiti está, desde a chuva, sofrendo com lama e na seca é poeira, né? Por caridade, precisamos que molhem nossas ruas, estamos sofrendo com a poeira, as crianças e adultos, idosos, não aguentam mais tanto descaso. Obrigado, viu, Ivan? É complicado, né, gente? Período de chuva é lama, situação que a gente já falou tanto, ruas alagadas, aí chega nesse período de seco, problema da poeira. Esse é o grande problema das ruas que ainda não tem pavimentação, que não tem o asfalto, né? Esses transtornos aí para os moradores. Lembrando que a Rua Maria Guilherme Nesteves, ela tem um pavimento, só que está cheia de terra. E ali nessa região do Santa Terezinha, jogaram terra porque teve vazamento de óleo ali, e aí está um transtorno danado. Junto com aquela obra paralela ali na Custódio Andris, está um caos para os moradores. 7h41, vamos ao vivo agora com o Albert Silva. 7h41, é hora da gente falar de trânsito, viu, gente? Porque tem novidades no trânsito aqui de Três Lagoas, e o Albert Silva conta para a gente qual é essa novidade. Albert, é com você. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência mais uma vez. É o sistema de semáforo inteligente, onde nós estamos aqui agora, na Tiradentes, com a Clodoaldo Garcia. Portanto, nos próximos dias, a população de Três Lagoas vai conferir esse sistema de semáforo inteligente aqui, viu? Esses dispositivos permitem a autorregulação em tempo real de duração de permanência na cor verde, em função do fluxo de veículos. Então, o que vai acontecer? Vai reduzir o período de espera e vai melhorar, né? Vai fluir aí o trânsito com melhor qualidade. Esses semáforos foram instalados nos cruzamentos na Avenida Aldair Rosa de Oliveira, com a João Mendes, e aqui, na Clodoaldo Garcia, com a Rua Tiradentes. De acordo, Ana, com o Departamento de Trânsito da Prefeitura aqui de Três Lagoas, nesse primeiro momento, será avaliado o funcionamento destes dois dispositivos para verificar a efetividade do sistema visando a implantação em outros locais. O diretor do Departamento de Trânsito, que é o Flávio Tomé, disse que o sistema não é voltado para o cruzamento de grande fluxo, e sim para dispositivos que possuem trechos isolados com grande fluxo em um determinado horário, e sem fluxos em outros horários. Portanto, esse aqui foi um dos semáforos inteligentes. Portanto, aqui, entre as lagoas, dependendo do movimento, esse semáforo aqui vai estar fechando com mais lentidão, mas quando o trânsito estiver mais tranquilo, fluindo, o semáforo deve ficar verde para fluir mais o trânsito aqui entre as lagoas. São dois semáforos, como a gente falou, um lá perto da lagoa, e esse aqui da Clodoaldo, com a rua Tiradentes, Ana Cristina. Obrigada, Albert. Interessante, né, gente? Seria interessante que outros pontos da cidade também tivessem semáforos, assim que eu vou te falar, tem uns semáforos que demoram para abrir, né? Aqui mesmo, Nelói Chaves, com a Milcar Congro Bastos, na rua ali do Senai, gente, é um tempão que você fica ali esperando para conseguir passar. E outros semáforos também. As três lagoas têm muitos semáforos, né? O Departamento de Trânsito alega que se faz necessário para controlar o trânsito, o tráfego, ok, a gente entende, mas tem uns que tem que ter paciência para passar por eles, viu? Eu até desvio, ando em ruas que já nem tem semáforo, porque não tem muita paciência, eu quero esperar não. E quando não tem semáforo, tem quebra-mola. É. Ei, Três Lagoas, 7h44 agora. Ah, por falar em trânsito, gente, os moradores do Paranapungá também estão reclamando de ruas ali que são mão duplas, né? As ruas são estreitas e já passou da hora de algumas vias se transformarem em mão única. Ontem, inclusive, eu enviei para o Flávio, né, um vídeo mostrando um caminhão bitrem, para vocês terem uma ideia, gente, um caminhão de nove eixos transitando naquelas ruas estreitinhas, assim, causando maior transtorno, quebrou a calçada da moradora lá. Segundo o diretor de trânsito, ele vai estar verificando essa situação para ver o que pode ser feito. Tem muitas ruas aí nos bairros da cidade também, precisando de uma atenção especial do departamento de trânsito. 7h45, vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida. AVT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil. Vidro Box, Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção. Na Capitão Olímpico, Mancini 3565. RCN Notícias. Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? A promoção Só Anda Pé Quem Quer do Grupo RCN de Comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas, além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica Especializada, Postos BR, Nikkei e Paraty, Campos Imobiliária, Empório do Salgado, GM Beef, Trilhas da Amazônia, Bar e Ferros, Pizzeria da Mama, Multisoldas. Meu grupo é RCN, yeah, yeah, yeah. Vidrobox. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidrobox. Para quem leva qualidade a sério. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone. 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini 3565. Fone 3522 0454. Venha construir com a gente. A cooperativa de crédito Cicope Metalcred é a mais nova parceira do RCN. Aqui você é dono. Conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para fazer parte. Somos a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial. Consulte as regras. Temos as menores taxas da região. Nosso atendimento é diferenciado. E muito mais. Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar. Rua Doutor Munir Tomé, 764 Sala 2. RCN Notícias. 7 horas e 49 minutos agora. 7h49. E em Três Lagoas uma multinacional quer impulsionar a mulher caminhoneira. E para isso está oferecendo um curso de capacitação gratuito. O programa Elas no Volante é desenvolvido pelo SESC Senat. A reportagem é do Isael Espíndola. A mulher está cada vez mais presente em diversas áreas do mercado de trabalho. No ramo de transporte, encontrar uma mulher dirigindo veículos pesados, como ônibus e caminhão, tem se tornado algo mais comum. Mas ainda é inferior à proporção do sexo masculino. Isamar Jaime Pinto, de 49 anos, faz parte dessa lista de mulheres ao volante de veículos pesados. Ela é motorista de tritrem e transporta eucalipto para uma indústria de celulose em Três Lagoas. Isamar é habilitada na categoria E, mas não tinha experiência. Com a oportunidade, ela conta como foi deixar o empreendedorismo no ramo de hortifruti para se tornar motorista florestal. Atualmente, com uma jornada de trabalho de 12 horas, transportando em média mais de 80 toneladas de eucalipto entre Três Lagoas e Água Clara. Eu faço parte da jornada das quatro da manhã, é um turno de 12 horas. Começa com o DDS, que é um debate diário sobre a segurança, temas focados na segurança. Nós temos todo o nosso roteiro de trajeto, de onde vai ser o carregamento, se pegar carregado, tem que descarregar, dentro das 12 horas ali. Eu falo que é mais ainda a segurança, não só para si, mas para todos. Eu falo que ele é um mamute da selva, né? Então tem que andar muito cuidado e a gente está sempre atenta a todos, não só na nossa direção, mas precavendo em relação a terceiros, em relação à nossa direção. Isamar e várias outras mulheres fez parte do programa Elas no Volante, que busca qualificar quem se interessa por dirigir veículos pesados. A iniciativa é de uma empresa multinacional que atua no ramo de logística aqui em Três Lagoas. A ideia do projeto é impulsionar a igualdade do gênero. As mulheres que estiverem interessadas em participar, é imprescindível ter a CNH categoria E. De acordo com dados da Secretaria Nacional de Trânsito, o país tem cerca de 4,39 milhões de carteiras nacionais de habilitação para veículos pesados, dos quais 97,19% são de motoristas homens e apenas 2,81% de mulheres. Em Três Lagoas, segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito, são 588 carteiras de habilitação na categoria E. E pensando mudar esse cenário, que a empresa de logística vai realizar a segunda edição do programa Elas no Volante. Programa que é um sucesso e inclusive já foi replicado em outras unidades de atuação da multinacional, como explica a analista de recursos humanos Renata Haromi. O start do projeto foi em 2021. Nós sentimos essa necessidade de inserção de gênero mesmo. Então, é uma área ainda muito masculina e tínhamos muita procura de mulheres que pediam essa oportunidade de ingressar nessa carreira. E aí foi quando a gente entendeu que seria importante, uma vez que também faz parte da cultura da empresa, fomentar essa inserção, foi quando a gente estruturou a edição número 1 ali do programa, em 2021, e deu muito certo. Foi muito positivo, que no entanto, hoje a gente multiplica, já multiplicou em outras operações, nas nossas operações da cana, ali no interior de São Paulo, e também na nossa operação ali do hub-to-hub, que são os contêineres que nós temos hoje ali no ABC Paulista. Ainda de acordo com a Renata Haromi, atualmente na empresa são nove mulheres que estão transitando com carretas carregadas de eucalipto. Mas a procura pela vaga de emprego como motorista de carreta tritrem é grande, principalmente pelo público feminino. Hoje eu não consigo mensurar um número bem preciso, mas temos um volume muito grande. Que no entanto, até com o próprio start ali das divulgações, tivemos muita procura. Então, acho que porque o primeiro projeto ali, a primeira edição, foi muito bem sucedida, né? Agora, assim que a gente começou já a divulgar, tivemos muita procura e interesse de mulheres com esse interesse em se recolocar, em se ingressar no mercado nessa área. O programa Elas no Volante é desenvolvido em parceria com o SESTE Senat. O próximo treinamento está previsto para começar no dia 19 de junho. O programa conta com aulas teóricas e práticas e tem a duração de 20 dias. E o mais importante, o programa é para mulheres com CNH categoria E, como explica o coordenador de desenvolvimento do SESTE Senat, Tales Maciel. Elas conduzirão um veículo carreta, bitrem, clitrem, de transporte de toras de madeira. Elas precisam exatamente da categoria E, CNH com categoria E. Disponibilidade para poder executar e fazer o curso conosco. Esse projeto, ele tem uma durabilidade de 20 dias, período integral, aí possivelmente de segunda a sábado. E nós temos, dentro da programação, alguns módulos, que são os cursos de postura profissional, conduta ética, um curso com uma metodologia canadense, ou seja, a aluna ainda recebe um certificado internacional, chamado Smart Live, que é um curso de eficiência energética. Um curso no simulador de direções, que é o nome do curso, é Condução Segura. E tem também a parte do módulo prático, que eles terão aulas coletivos, em grupo e individuais numa carreta. As interessadas devem acessar a página da empresa na internet e preencher o cadastro. As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de junho. Isa Mar deixa um recado de incentivo para outras mulheres, que buscam pela profissão de motorista de veículos pesados. Ou condutora de alta tecnologia embarcada, fica chique também, né? Pode vir, né? Tem a coragem, a mulher é corajosa em tudo que faz. A gente fala em empoderamento, mas a gente é superação pessoal. A gente vê que a mulher luta e se destaca em qualquer outra profissão. E o perfil é para chegar como profissional. A mulher tem, não é de se negar, o batom ali na parada, um charme a mais ali, mas a profissional pode vir fazer parte aí. 7h56, agora 7h56min. Falando em celulose, gente, com a construção da mega fábrica de celulose da Suzana, em Ribas do Rio Pardo, com investimento de 20 bilhões de reais, chegou a etapa com a maior demanda de operários agora. É o pico da obra, né? E a obra foi iniciada há dois anos e ela reúne atualmente cerca de 10 mil trabalhadores. E o impacto socioeconômico, a partir da chegada aí de novos moradores do município, tem feito, tem efeito, na verdade, direto aí nas áreas de saúde, educação, habitação, transporte e segurança pública. O prefeito de Ribas do Rio Pardo, João Alfredo Daniese, do PSOL, ele participou ontem de entrevista na rádio CBN Campo Grande e ele falou um pouco aí a respeito desses desafios, dos principais problemas que o município de Ribas do Rio Pardo tem registrado. Vamos acompanhar um trecho da entrevista. Nós estivemos em Brasília, pessoalmente, com o ministro da cidade, o Jader Filho. Estivemos também com o secretário nacional de habitação e também junto com a GEAB, através da presidente Maria do Carmo, para que nós fôssemos contemplados com uma quantidade maior de moradia, sobretudo agora com a volta do Minha Casa Minha Vida. Então, já estamos avançando nisso. Nós criamos um projeto chamado João de Barro para fazer moradias populares, inclusive com recursos do próprio município. Esse projeto avançou bastante, serão praticamente 130 novas moradias para tirar pessoas das subhabitações. Porque o que aconteceu hoje, devido à especulação imobiliária, Lígia, aquele trabalhador que pagava um aluguel de 600, 700 reais, ele se viu obrigado a deixar sua casa. E como hoje se aluga uma casa de dois quartos por 2.500 a 3.000 reais, ele não tem condições de pagar esse aluguel. É muito alto o valor. Não, é absurdo. O que aconteceu? Ele passou a ocupar áreas públicas. Então, hoje nós temos aí mais ou menos uns 370 famílias ocupando áreas públicas. E nós, então, buscamos esse apoio político. E parece que as coisas estão caminhando bem. Estão caminhando bem. E logo, logo a gente passará a construir essas 130 casas. Já minimiza o problema. Porém... Mas não coloca fim. Não, não coloca fim. A Suzano, ela está construindo 954 casas. Eu ia lhe perguntar sobre a contrapartida da empresa. Justamente. Ela própria está construindo 954, mas para trabalhadores dela. A contrapartida dela está nesse pacote de casas populares da ordem de 5 milhões de reais. E nós conseguimos retirar isso do plano básico ambiental de infraestrutura. É pouco. Basicamente, nós temos outros... Para um investimento de 20 bilhões? Não, mas existem algumas condicionantes dentro da licença ambiental. E essas condicionantes, elas limitam o valor. Então, meu problema não é só, logicamente, a habitação. Meu problema é saúde. Educação. Por exemplo, desses 48 milhões de reais definidos pelo Imaçu no plano básico ambiental de infraestrutura, 14 milhões vão para ampliação do meu hospital. Eu tenho um hospital com 25 leitos. Esse hospital ganhará mais 25 novos leitos, sendo 10 leitos de UTI. Aí tem uma estratégia... Hoje não tem UTI no município? Hoje não tem. Hoje nós praticamos um ramo da medicina que é conhecido como ambulância terapia. O paciente chega numa situação que nós chamamos de vaga zero, através do sistema de regulação do Estado. Ele é colocado numa ambulância e ele vem aqui ou para Santa Casa, ou para o regional, ou para o universitário. É diferente, por exemplo, o que está acontecendo com Inocência hoje. A Arauco vai instalar uma fábrica em Inocência e começa a construção em 2025. Então, está havendo um planejamento. Em Ribas não aconteceu nada disso. Em Ribas é quando o visionário Mário Celso criou essa planta, fez audiência pública e conseguiu uma licença prévia desta fábrica em 2014. O município ficou naquela expectativa. A fábrica vem, não vem, vem, não vem. Até que ele não conseguiu ele mesmo construir. Ele vendeu essa planta para outros investidores. Esses investidores compraram e prontamente venderam para a Suzano e a Suzano viu uma grande oportunidade. E quando chegou 12 de maio de 2021, no primeiro ano do nosso mandato, disse assim, toma que o filho é seu. Ou seja, não houve planejamento. Pois é, né, gente? É complicado e sem planejamento acontece isso que está ocorrendo em Ribas do Rio Pardo. Vários problemas. Assim como o Três Lagoas também enfrentou durante a construção das fábricas de celulose, da UFN3, é natural que esses grandes empreendimentos atraiam muitas pessoas e, consequentemente, venham os problemas. E para isso, então, precisam ser feitas as ações mitigatórias para minimizar esses impactos. Oito horas e um minuto. Já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quarta-feira. Agradecendo pela tua audiência. Muito obrigada pela tua participação, pela tua sintonia. A gente volta amanhã às 6h30 e mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo um ótimo dia para você e até amanhã. RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora. 103 anos de cuidado com a vida. AVT Energy. A distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil. Vidrobox. Rua João Carrato 1040. E estoque materiais para construção. Na Capitão Olímpico Mancini 3565. É RCN Notícias.